Eu quero ser som Eu quero ser luz Eu quero ser cor Eu quero ser um canto Só um O termito O lequerê Eu quero ser sonho E viajar no tempo Eu quero ser tom Ficar no pensamento Me entrega os passos deste destino Vou com ele até o fim dos caminhos Eu quero ser som Eu quero ser som A brilhantar o conto desta canção Melodias Histórias do infinito Quem dera ser um grito além do som Eu quero ser som Eu quero ser som Eu quero ser som Seja som Eu quero ser som Música 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 Música